Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Polícia Civil vem realizando, desde a quarta-feira, 5 de setembro, uma mega-operação contra os crimes de abjeato no município de Cachoeirinha, na região metropolitana. A ação, que já dura mais de 36 horas, conta com o apoio da Delegacia de Polícia de Tapes, Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abjeato de Bagé, e com a Delegacia de Polícia de Camacuã. Ao todo, durante a operação, já foram apreendidos mais de 20 animais bovinos que haviam sido furtados de três vítimas nos municípios de Camacuã, Tapes e Cachoeirinha. Parte da apreensão, conforme a polícia, é referente ao crime de abjeato ocorrido no final da semana passada e uma propriedade rural próxima à entrada do município de Tapes, onde foram carneados seis animais no local e levados outros 18 vivos. Dois homens foram presos durante a ação. Música Música